Bactérias intestinais podem ajudar a emagrecer? É isso que a gente vai discutir agora. Antes de continuar essa discussão, quero pedir para você que se inscreva no nosso canal, curte a nossa página no Facebook, para ajudar a alavancar essas informações para outras pessoas que podem precisar. A questão é, você é aquele tipo de pessoa que luta diariamente para emagrecer? Então você já deve ter ouvido falar muitas vezes em várias fórmulas para chegar a esse ponto. Dieta saudável, atividade física adequada. E muita gente fala bem assim, olha, a minha genética aqui não é boa, lá em casa todo mundo é borgo. Então, para você que gosta de colocar desculpa em coisa externa, vou te dar mais um argumento. Bactéria intestinal. As pesquisas têm demonstrado que existe um fator microscópio, porém monstruoso, em relação à resposta nos casos de obesidade, que são os bilhões e bilhões de bactérias intestinais. A gente tem muito mais bactérias no corpo do que células. E as novas descobertas têm mostrado que o desequilíbrio dessas bactérias, ou seja, a alteração da relação entre bactérias patogênicas e bactérias benéficas, altera uma forma como o organismo armazena gordura, altera a forma como o organismo metaboliza a glicose, e altera a forma como o organismo secreta os hormônios, principalmente aqueles relacionados à sensação de saciedade. Com base nessas pesquisas, a conclusão que se chega é que a desbiose intestinal, ou seja, essa alteração da composição da flora intestinal, pode ajudar a redefinir todo o cenário em relação a diabetes e obesidade. Como é que se chegar a essa conclusão? Bom, cientistas transferiram, então, material fecal da microbiota intestinal de ratos obesos para ratos magros. E perceberam, no acompanhamento desses ratos, que esses ratos que foram transferidos a esse material fecal ganharam peso. Em seres humanos já foi observado que indivíduos obesos, eles têm uma composição maior de bactérias do gênero firmicutes e menos bacterióides, ou seja, eles têm um aumento dessas bactérias patogênicas em relação às bactérias boas. E quando você tem uma considerável perda de peso, essa relação se inverte, mostrando muito bem, muito nitidamente, essa inter-relação. Mas, agora, eu quero transferir um pouquinho a responsabilidade para você, com a seguinte informação. A dieta é a principal, a principal influência na composição da microbiota intestinal. Ou seja, as bactérias que você tem no intestino estão de acordo com o tipo de alimento que você tem. Então, escolhas alimentares errôneas pode fazer com que prevaleça no intestino bactérias patogênicas, podendo, secundariamente, auxiliar no desenvolvimento da obesidade. Porque é auxiliar, porque a obesidade é multifatorial. Então, tem várias coisas que influenciam. É necessário a colonização do intestino de bactérias benéficas para que eles metabolizem, ajudem a digerir e absorver de forma adequada os nutrientes daquela dieta que você está utilizando. Não adianta você ter uma dieta adequada e uma flora intestinal inadequada. Você não vai ter a absorção adequada. E os vários estudos mostram que a disbiose está realmente associada à obesidade. O questionamento agora é, será que a mudança do microbioma intestinal, ou seja, essa composição, através do uso de probióticos, alterando a relação entre bactérias benignas e bactérias maléficas, pode favorecer, de alguma forma, o emagrecimento? Bom, o resultado das pesquisas mostram que sim, sugerem, aliás, que sim. E há uma tendência de se usar lactobacilus, ou seja, de se usar probióticos, em protocolo de redução do peso. Isso isoladamente, com certeza, não vai resolver, mas isso pode estar associado à resposta. Os estudos ainda são controversos, ainda existe muita material de pesquisa nesse sentido, mas a tendência é ser decreditada sim. O Dr. Gerald Schumann, professor da Yale University, ele comanda a pesquisa nessa universidade em relação a esses fatos. E as pesquisas mostram uma relação muito afinada entre bactérias intestinais e ganho de peso. E ele mostrou que as bactérias, elas metabolizam fibras solúveis, transformando essas fibras em acetato, que é um ácido gráfico de cadeia curta. Esse acetato, em grande quantidade, aumenta a secreção de insulina. A insulina, para quem não sabe, é um hormônio altamente anabolizante. Ele serve para poder pegar todo aquele carboidrato que você tem no sangue e colocar para dentro da célula. Ele anaboliza, ou seja, ele armazena todo esse material. E uma dieta rica em gordura, ele vai levar a maior quantidade de acetato e, consequentemente, maior liberação de insulina. E, consequentemente, maior anabolização, ou seja, maior ganho de peso. E como é que se faz para correlacionar essa microbiota intestinal com a secreção de insulina? O que os cientistas fizeram? Eles pegaram e transferiram o material fecal de um grupo de raros para a outra e perceberam alterações na microbiota intestinal, levando a alterações nos níveis de insulina. Ou seja, o aumento de acetato aumenta o consumo de alimentos que levam à obesidade e leva ao aumento da resistência insulínica. E a associação entre a obesidade e alterações da flora intestinal é muito mais nítida em pacientes que têm diabetes. Porque esses pacientes diabéticos já estão comprovados que têm a flora intestinal muito alterada e, muitas vezes, têm marcadores inflamatórios muito acentuados. Finalizando, ainda não tem estudos altamente conclusivos que associam o uso de probiótico ao emagrecimento. Mas a tendência é de se chegar a essa conclusão. E existem vários protocolos de emagrecimento em que o uso de probióticos faz parte disso. De qualquer forma, isso é uma abordagem multifatorial. Tem outras questões associadas à obesidade. Porém, é mais uma arma no tratamento, no controle de uma doença tão difícil como a obesidade. Se inscreva no nosso canal, faça seu comentário, que isso ajuda a levar informação a mais gente.